Olha aí, enquanto o governo federal fica fazendo belos discursos falando que vai ajudar o Rio Grande do Sul, vai liberar não sei quantos milhões, vai fazer isso e aquilo, e até agora o pessoal tá esperando, o próprio povo e a iniciativa privada tomam uma atitude pra resolver os seus problemas, né? Muita gente fica até falando, a gente só precisa que o governo não atrapalhe, mas infelizmente ele continua atrapalhando. Vamos comentar sobre o que aconteceu aqui então. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece aí no Brasil e no mundo, e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante também. Então olha só, a gente viu recentemente uma ponte que havia sido construída pelo próprio povo, né? O prefeito, na época, ele chegou, até o governador, né, o Eduardo Leite, eles chegaram a comentar, ah, não, essa daqui é só uma ponte provisória, não vai durar, né? E no fim das contas, o prefeito tinha dado o prazo de dois anos e meio pra fazer a ponte, tinha dado um orçamento de 21 milhões de reais, o povo com cerca de 4, acho que foram 6 milhões de reais, 4, 5 ou 6 milhões de negócio assim, construiu a ponte e o que aconteceu? Veio a chuva, veio a enchente, a ponte do povo durou, né? E agora esse é o caso de uma outra ponte também no Rio Grande do Sul, né? Então olha só, a ponte de ferro entre municípios do Rio Grande do Sul é reconstruída em tempo recorde com recursos privados. A nova estrutura foi erguida em 14 dias e custeada pela Lial Construtora, com o apoio das empresas parceiras. Então essa nova ponte, ela conecta a cidade de Lajeado e a cidade de Arroio do Meio. Ela foi construída em 14 dias, que é considerada um tempo recorde. A iniciativa foi liderada pela Lial Construtora, como a gente disse aqui, com o apoio de empresas parceiras. Uma ambulância foi o primeiro veículo a cruzar a nova estrutura e o ato ocorreu por volta das 17h15 do domingo. E daí aqui tá o videozinho da ponte e tudo mais, olha só que legal, vamos acompanhar. Só vou tirar a música pra gente não ter problema, né? Aqui eles atravessando a ambulância, né? Olha só que bacana, né? Poxa vida, é uma vitória isso daqui, é uma vitória do povo, né? Enquanto o Estado é lento, ineficaz, ineficiente, o povo consegue se unir, a instituição privada supera imensamente o Estado. Até o deputado Marcel Van Raten, ele fez um vídeo falando a respeito disso. E no fim das contas, na verdade, o que tava faltando pra ponte parece que era o aço, tá? E a iniciativa privada se uniu pra juntar o que faltava. Então não foi uma... Dessa vez, tá? Dessa vez não foi só a iniciativa privada, não foi só o povo que ajudou. Também teve a iniciativa pública. Mas no fim das contas, deu certo, né? A ponte foi construída, foi feita em tempo recorde, porque não ficou dependendo tanto assim, ah, é licitação pra isso, é burocracia pra aquilo, é papel que tem que arrumar. E no fim das contas, o próprio Estado se enrola com as burocracias que ele mesmo cria. E no fim das contas, não conseguem levar os projetos adiante. No fim das contas, não conseguem resolver de forma eficaz o problema. Então nós hoje pagamos imposto, pagamos imposto pra ter saúde, segurança, transporte e educação. E no fim das contas, é um serviço altamente caro, por um tipo de estrutura que muitas vezes você não usa. Muitas vezes você tem a oportunidade de pagar um plano de saúde, você vai e paga por fora, porque o sistema nacional realmente é uma porcaria. Uma prova disso é que os próprios políticos que falam tão bem do SUS não usam. O próprio Lula, quando ele precisou fazer a cirurgia dele, ele foi pra onde? Foi pro sírio-libanês. Depois fica falando aí bonitão, ah, o SUS, que o SUS é uma maravilha, não sei o que. Se fosse tão bom assim, ele usava. Pronto, acabou, não vamos ser hipócritas aqui. E é isso que acontece. É justamente isso. Os políticos, eles simplesmente só pensam no deles. O cara só quer ficar fazendo coisas pra se reeleger. Aqui em São Paulo, a gente tem um problema muito grande também, que aqui sempre se segue a cartilha. Qual que é a cartilha do bom prefeito? Qual é a obra que imediatamente o povo percebe? É o asfalto. Daí o que o infeliz faz? Que o Nunes fez a mesma coisa, né? O que o infeliz faz? Ele vai lá e no último ano de governo ele faz asfalto, que é um tipo de obra que o povo vê o negócio acontecendo. E realmente, ele tá asfaltando a cidade inteira, é lindo e maravilhoso, mas no fim das contas é a cartilha de reeleição. E, na verdade, um político não trabalha pra trazer uma melhoria pra população. Ele trabalha única e exclusivamente pra se reeleger, única e exclusivamente pra fazer carreira. Então, isso daqui é um grande exemplo de como a população e o setor privado são superiores, são muito melhores do que qualquer iniciativa privada. E eu repito aquilo que um dia foi dito, eu não sei quem foi que disse isso primeiro, mas tudo que o pessoal do Rio Grande do Sul precisa é que o governo não atrapalhe. Ah, não vai ajudar? Beleza, mas não atrapalha. Pelo amor de Deus, mas estão atrapalhando bastante em relação a vários aspectos. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto e se inscreva no canal. Até mais. Tchau.